Área de preservação ambiental no bairro Santa Angelina, em São Carlos, está causando dor de cabeça para os moradores. O local está acumulando lixo e ninguém consegue resolver essa situação. O Murilo Morinari, ao vivo de São Carlos, traz pra gente mais informações desse problema. Murilo, boa noite. E que problema, Zanuelo, este problema que o Jornal da Clube vem demonstrando ao longo de toda a semana. Boa noite pra você e pra todos que estão acompanhando o Jornal da Clube. E nós estamos aqui no Santa Angelina, ao lado dessa área de preservação ambiental. E os moradores aqui pedem com urgência para que a Prefeitura coloque uma fiscalização aqui no local, pra terminar com isso daqui, ó. Este monte de entulho, esse monte de lixo que está sendo descartado nesta área de forma irregular. Tem madeira, tem resto de construção civil, galhos de árvores que foram cortadas em outros locais aqui da cidade, ou até mesmo aqui do bairro, estão sendo depositados aqui neste local de forma irregular. E tudo isso, segundo os moradores que não gostariam de participar da entrevista com medo, eles dizem que todo esse lixo é depositado aqui na calada da noite, assim que todos estão dormindo. Então, é claro, fica difícil aqui terminar com toda essa bagunça aqui, né, como os moradores aqui dizem. Eles já pediram pra Prefeitura tomar providências, mas até agora esta situação não conseguiu ter um fim. Esta rua que nós estamos, na rua Galdêncio Zanieti, ela é uma rua de acesso pro Campus 2 da Universidade da USP aqui de São Carlos. Então, fica difícil também para os professores, pesquisadores que passam aqui por esse local, dão de cara com esta situação aqui todos os dias. Nós procuramos a Prefeitura, enviamos esse local aqui pra Prefeitura, por se tratar de uma área de preservação ambiental, mas até o fechamento desta edição não tivemos posicionamento nenhum. Eu volto com você no estúdio, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, hoje no bairro Santa Angelina.